Música Oi gente, bem vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje vamos falar dos 4 piores arcos do amor doce Então gente, já deixa o seu gostei aqui embaixo porque é super, super, super importante para o meu canal E vai ajudar muito, se você não é inscrito, se inscreva e faça parte dos docinhos Os docinhos estão começando mais um amor doce Número 4 Castiel Quem aí se lembra do arco do Castiel? Se você não se lembra é porque você ainda não chegou nesse episódio Pois depois que você joga jamais esquecerá dele Aliás, todos os arcos são assim Uns menos piores, outros mais piores Mas não deixam de ser ruins, né? Mas agora o motivo do qual o Castiel está na nossa 4ª posição É simplesmente pelo fato de ter episódios de arcos piores do que esse Não que esse arco não seja ruim e tal Calma, calma, calma Ó, eu sei que a Debra é uma pedra no sapato Mas existem coisas piores do que ela, certo? E vocês, cachetes, fiquem tranquilas Pois a Tia Chino foi até boazinha com vocês Ou não Então se você acha que o arco do Castiel foi o pior Calma, calma Que a Alice está seguindo E número 3 Arco do Nathaniel Essa é a hora que todas as Antinati Ficam com pena dele E o acolhem nos seus coraçõezinhos Gente, agressão é coisa séria Você no começo do jogo, no primeiro episódio Quando viu o Nathaniel pela primeira vez Aposto que nunca passou pela sua cabeça O que ele sofria em casa Ninguém nunca imaginou o que se passava dentro da vida pessoal dele E quando isso aconteceu Foi realmente muito triste Talvez ele não era aquele chato representante de turma Por opção própria Embora eu, Tia Docinha, nunca achei ele chato Mas Muitas Antinati acham o Nathaniel chato e tal Mas depois desse episódio Creio que elas ficaram com peninha dele E das Nathaniel, é claro 2 Kentin Quem jogou ou assistiu o último episódio que lançou o Namor Doce? Sabe por que o Kentin está aqui? Não vou dar spoilers Mas é uma coisa é certa Opiniões estão divididas Qual é a sua opinião sobre o arco do Kentin? Deixa aqui embaixo A minha opinião é que ele voltou muito Mas muito, muito, muito babaca O Ken era bem melhor Mas no fundo, no fundo O Ken ainda está dentro do Kentin Deu pra entender? Mas eu acho que no fundo, sim O Kent ainda tem aquele Ken do biscoito Ah, lá no fundo Mas Não podemos julgá-lo por isso Mas esse episódio foi, sim Muito, muito decepcionante para as Kentinets Logo o Ken Que ele era tão fofinho Ele faz essas idiotices Ai, eu vou me contar pra não dar spoilers Vamos passar para o número 1 E o número 1 Vocês já devem saber que Fica entre o Armin Ou o Lisandre O eco do Armin Ou do Lisandre Do Armin Ou do Lisandre Lisandre O episódio do Lisandre ainda continua vivo em nossas memórias E também continua no primeiro lugar Foi difícil acreditar no que tinha acontecido Foi a hora que todas as docetes se colocaram no lugar das Lisandretes Que além de ficar super preocupadas com seu paquera Tiveram que vê-la esquecer quem ela era E aquela imagem dele no hospital? Com a Rosália? Ele atropelado? Foram imagens de cortar o coração E por isso está aqui no nosso primeiro lugar Gente, a do Lisandre Na minha opinião Não tem como discordar que foi sim A pior A pior O pior arco, na verdade Se você acha que foi o pior Deixa aqui embaixo Se você acha que não foi o pior arco Deixa aqui embaixo as folhas listas dos piores arcos E deixa o porquê Deixa aqui nos comentários Dê o seu like também, gente Se inscreva no canal Assista a nossa série de Recinos no Amor Doce Eu aposto que vocês vão gostar muito Beijos E até a próxima, pessoal